Música Marli Tereza Militane de Carvalho, vice-presidente da Pastoral da Mulher, fala conosco sobre a festa que acontecerá nesta semana na Pastoral. Como vai ser? Então, boa tarde pra todos, ou bom dia, né? Nós estamos realizando a nossa festa, que é uma festa tradicional, que era festa de rua, mas agora a gente faz interna. Dentro do Centro Social Padre Butinhá, que fica lá na Avenida Neca Fimiano, pertinho lá do Lions Club, do posto da Coab, né? Então, nós estamos convidando a todos. Vai dar numa sexta-feira, porque é dia 19, nós não encontramos um outro horário, nem dia disponível na cidade. Mas nós queremos que todos vão nos prestigiar com esta festa, que já é tradicional. O dinheiro que a gente vai arrecadar é fundos para o nosso Centro Social Padre Butinhá, que atende as mulheres na sua formação pessoal, em como cuidar da casa. ensinar também alguma atividade para que as mulheres não fiquem muito ociosas na sua vida. E é porque parte do carisma desse Padre Butinhá, que tinha como foco principal evangelizar o mundo do trabalho, principalmente a mulher trabalhadora pobre. Então, nós trazemos as mulheres em toda a sua pobreza, seja na vida social, na vida financeira, na sua vocação mesmo, nos seus trabalhos, na sua família e tudo. Então, a mulher, ela precisa dessa ajuda, né? E será na sexta-feira? Na sexta-feira, nós vamos fazer essa festa. O que é que vai ter na festa? Nossa, mãe, vai ter um forró muito animado, quadrilha de adultos, na hora lá, quem quiser vai entrar e participar. Vai ter comes e bebes, nós temos calços. Brinquedos para as crianças? Brinquedos para as crianças. E eu vim falar que tem uma canjica incrível. Nossa, mãe, essa canjica é de dar água na boca. É boa mesmo. Deliciosa. Forroleiros, forroleiros. Feijão tropeiro, forroleiros. Forroleiros ou são os reis do forró? Oi, o Manuel vai estar lá nos prestigiando com todo o carinho que ele tem, né? Então, é isso. Nós queríamos contar com vocês, viu? Todos. Venham nos visitar na pastoral durante a semana também e tragam as pessoas que estão aposentadas, que a maioria já é terceira idade. Exatamente. Vamos focar na festa. A festa. Sexta-feira. Baile. Dezenove horas. Dezenove horas. Toda a alegria do mundo. Toda a alegria que você puder trazer e que vai receber também. Mesas e cadeiras à vontade. Tudo dentro daquilo que se deve. Tudo na mordomia. E muita alegria, hein? Tchau. 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 Tchau.